A Mãe A Mãe A Mãe Cheia de amor e de amizade Eterna velhinha Que tem à noitinha Olhar de saudade A Eterna vozinha Os netos, os filhos, a idade Eterna velhinha Que tem à noitinha Olhar de saudade Espera o seu marido Dos campos cansado De suor vestido Os olhos sorrindo Ar apaixonado Juntam à canceira Tornuras de sangue Ao pé da lareira E dessa maneira Os dois vão viver A Eterna vozinha Cheia de amor e de amizade Eterna velhinha Que tem à noitinha Olhar de saudade A Eterna vozinha Os netos, os filhos, a idade Eterna velhinha Que tem à noitinha Olhar de saudade A Eterna vozinha Cheia de amor e de amizade Eterna velhinha Que tem à noitinha Olhar de saudade